Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro e o último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as separações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. No dia 20 de abril de 1900, Luísa Picarreta escreveu A cruz dá-nos as linhas e a semelhança de Jesus. Continua, meu adorável Jesus, vindo apenas como sombra, e ao ver, não diz nada. Esta manhã, depois de ter me renovado as dores da cruz por duas vezes, olhando-me com ternura enquanto sofria a dor das perfurações dos pregos, disse-me A cruz é um espelho onde a alma vê a divindade e, contemplando-se nele, adquire os lineamentos, a semelhança mais perfeita com Deus. O que acontece com Luísa de sofrer as dores da cruz, as perfurações, é tudo espiritual que faz parte da aceitação dela de ser uma alma vítima, sofrer tudo o que Jesus sofre por amor às almas, para amenizar os pecados, para Deus poder descansar nela, ela sofrer no lugar dele, muitas coisas. Mas Jesus, ele olha ela com ternura. O que nos chama atenção, o que nós temos que observar nesses escritos é quando Jesus fala. E ele diz que a cruz é um espelho onde a alma vê a divindade. Então, como essa pessoa que está ali na imagem, sentada, próxima à cruz, olhando para a cruz, ela tem que estar ali vendo a divindade da alma, a divindade que ao contemplar, ao nos contemplar nele, na divindade de Jesus, nós vamos adquirindo a semelhança mais perfeita com ele. Ele continua dizendo, A cruz não se deve apenas amar, desejar, mas ter como honra e glória a mesma cruz, isto é, agir como Deus e tornar-se como Deus por participação, porque só eu me gloriei da cruz e considerei como uma honra sofrer, e a amei tanto, que em toda a minha vida não quis estar um momento sem a cruz. Deus nos criou imagem e semelhança dele, de Deus. Ele nos criou assim, perfeitos, mas por causa do pecado, da desobediência, nós perdemos essa semelhança porque nós saímos da vontade divina. e hoje as pessoas, a humanidade, vivendo a própria vontade, não mais a vontade de Deus, odeiam o sofrimento, odeiam a cruz, pensam somente em se livrar dela. Elas buscam a Deus para aliviar os seus sofrimentos, quando elas deveriam fazer como essa alma que está sentada ali naquele jardim, observando a cruz e vendo ali a divindade, vendo assim a semelhança e querendo, desejando ser semelhante a Deus, voltar a essa ordem que Deus criou. e aceitar os sofrimentos com resignação, porque os sofrimentos são purificação da nossa alma. Jesus passou por todo tipo de sofrimento físico e espiritual. Nós meditamos hoje num outro trecho do livro, em que Jesus, no Horto das Oliveiras, Ele sofreu ali todas as dores de todas as almas. Ele sofreu ali a parte espiritual que ninguém via, só Ele sentia dentro dEle, na própria alma dEle, a morte de cada alma, de cada criatura dEle que rejeita Ele, que vai para o inferno. E Ele sofria, sofria por cada alma. Ele morria e ressuscitava ali. Cada alma que ia para o inferno era uma morte para Ele, era uma alma morta que ia viver neste mundo, mas tinha uma alma já morta, ela não ia nunca conseguir chegar a se arrepender de nada, rejeitar Ele até o último instante de vida e depois da vida ainda também, por causa da culpa, rejeitar a Jesus. Ele fala que não devemos só amar a cruz, também devemos desejar e ter ela como honra e glória e agir como Deus. Porque Ele se gloriou da cruz e para Ele foi uma honra sofrer, Ele amou tanto, Ele não desejava outra coisa durante todos os 33 anos deles de vida do que este momento da cruz, porque ali Ele ia consumar tudo o que Ele fez, era como se fosse uma finalização da missão da missão dEle ali na cruz. E não só porque ia acabar o sofrimento dEle ali, não, porque Ele diz aqui que Ele ama o sofrimento, foi uma honra para Ele, porque Ele conseguiu fazer até o fim a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que todos fossem salvos, e todos que foram salvos estavam ali, como enxertados na cruz junto com Jesus. Por isso Ele desejava esse momento, porque ali estaria fazendo a missão dEle, cumprindo a missão dEle que era trazer de volta a ligação entre céu e terra que tinha sido perdida. Nós estávamos condenados e Ele trouxe o perdão dos nossos pecados. É como acontece num julgamento, um réu é condenado, mas por alguma razão, algum fator que acontece ali extraordinário, Ele consegue o perdão do ato que Ele fez e Ele é absolvido. Foi o que aconteceu conosco, nós fomos... Jesus, Ele sofreu na carne e no Espírito, para podermos agora termos essa consciência de que nós já fomos perdoados de todos os pecados, não só os pecados da carne, mas os pecados do Espírito também. Nós somos totalmente libertados e não tem mais essa questão da culpa. A culpa é a culpa que faz a condenação acontecer. A culpa é que, como no tribunal que eu falei, se a pessoa é culpada, ela vai ser condenada, ela vai ser presa. às vezes, prisão perpétua, e para nós, a prisão perpétua é o inferno, para sempre ali no inferno. E uma pessoa que é presa na prisão perpétua, ela fica ali até morrer, até o dia da morte dela. E a mesma coisa acontece com a alma. mas Jesus veio nos trazer a absolvição. Nós estamos libertos, não temos mais que carregar essa culpa. Então, o que nós temos que fazer agora é aceitar a vontade de Deus na nossa vida. é viver nessa vida divina em que tudo que nos acontece é por vontade de Deus e aceitar e sofrer junto com Jesus. Olhar para a cruz e ver que se Ele sofreu, por que nós não podemos sofrer? Mas não aceitar a cruz e se calar e ficar só sofrendo. Não, é diferente é diferente do sofrimento da santidade humana porque o que Jesus nos traz aqui é a santidade divina. São atos reparatórios que fazemos, atos como Jesus fez durante toda a vida dEle que usou para trazer essa libertação. E a santidade humana não acontece isso porque a pessoa não faz os atos pensando universalmente em todas as almas do passado, presente, futuro. A pessoa, por exemplo, faz uma novena pensando somente no que ela vai alcançar com aquela novena e pelas orações méritos que ela vai conseguir juntar para poder ir para o purgatório porque nem para o céu direto ela tem esse desejo. Mas nessa santidade divina quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus nós vamos nos purificando nós vamos nós não achamos nós não entendemos mais que nós pecamos porque nós vivemos unidos a Deus totalmente unidos a Deus e por essa razão nós filhos da divina vontade vamos direto para o céu porque se Jesus vive em nós e nós não pecamos mais se os atos que nós fazemos na vontade divina são atos do próprio Jesus fazendo reparando e adorando e dando toda a glória a Deus que as criaturas deveriam dar que é o que Jesus fez durante os 33 anos na vida terrena dele nós continuamos esses atos de Jesus e por essa razão é o céu que nos espera nós nem pensamos em purgatório nem inferno nós pensamos já no céu mas não é isso que faz com que nós queiramos essa santidade divina não é porque nós sabemos que Jesus ele deseja isso para todos para todas as pessoas não é só para alguns escolhidos não qualquer pessoa pode ter essa vida divina basta ela ela se voltar para Deus basta ela procurar conhecer melhor a Jesus e isso vai acontecer a partir do momento que ela começar a meditar o livro do céu quando ela conhecer esse dom da divina vontade esse querer divino que é tudo tudo que existe de melhor e é o que Jesus mais ama uma alma que vive na vontade dele e que vive só para fazer a vontade dele e que faz tudo pensando nele unido a ele e Jesus então ele diz que toda a vida dele ele não quis estar nenhum momento sem a cruz e nós também devemos desejar a cruz porque não temos como rejeitar a cruz se nós somos feitos imagem e semelhança de Deus quando eu falo Deus eu falo Jesus Espírito Santo as três pessoas em uma só enquanto o Pai estava no céu também estava lá o Espírito Santo e estava Jesus e ao mesmo tempo a Trindade também estava na Terra por isso eu me refiro a Jesus como Deus porque são um só e Luisa ela depois de ter ouvido Jesus falar isso ela disse Senhor peço-te que me mantenha sempre pregada na cruz a fim de que tendo sempre diante deste espelho divino possa limpar todas as minhas manchas e embelezar-me sempre mais a tua semelhança e assim como Luisa eu também desejo né sempre estar mantida pregada na cruz porque eu vou estar unida a Jesus porque Jesus continua pregado na cruz assim no sentido de que ele continua sofrendo e nós continuamos sofrendo os sofrimentos de Jesus porque se ele vive em nós nós olhando para os pecados que são cometidos as ofensas que são cometidas contra ele a todo o tempo nós também sofremos porque nós vemos né para onde está caminhando a humanidade e não é esse o desejo de Jesus ele quer que voltemos a ordem pela qual fomos criados a ordem que vivíamos no paraíso né viviam vivíamos não viviam Adão e Eva e que ele quer restabelecer ele quer formar o reino da vontade divina assim na terra como no céu e os filhos da divina vontade vão ser esses habitantes deste reino para voltar a viver nessa união com ele para corresponder ao amor com que ele nos criou amém fiat o reino o reino o reino o reino Obrigado.